Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a FuffFurbs e hoje eu vou fazer um vídeo de como fazer um berço, não, como fazer uma caminha, berço, caminha, a mesma coisa para ser o Furby, o BB Live, o boneca. Esse vídeo é dedicado para Rebeca e Furby, que me pediu pra mim fazer esse vídeo explicando como fazer uma caminha ou um berço, a mesma coisa, para ser o Furby. Gente, eu achei a minha gaveta, não sei se eu já falei disso em outro vídeo, coloquei algumas coisinhas aqui e eu achei isso aqui também pra colocar no berço. Tá, se você já tiver um berço ou carrinho ou alguma coisinha que dê pra fazer uma caminha ou um berço, sei lá, você só precisa de uma cobertinha, mas se você não tiver coberta, você pega um, esqueci o nome, aquele negócio lá, fronha de travesseiro, isso. Essa aqui minha é uma fronha de travesseiro e pega um travesseirinho, esse aqui é meu travesseirinho. E se você não tiver travesseirinhos, você pega outra fronha de travesseiro, dobra direitinho e coloca pra ser o seu travesseiro. Mas se você não tiver berço ou algum lugarzinho que você não possa... Se eu fazer a caminha dentro, tipo isso aqui, é fácil. Você precisa... Peraí que eu vou arrumar aqui, que eu já volto. Vai precisar de um travesseirinho ou, como eu disse, uma fronha de travesseiro dobrada e uma fronha de travesseiro ou se você tiver um cobertor. Tem dois modos pra fazer. O primeiro... É assim... Peraí, deixa eu esticar isso aqui que eu já volto. Pronto, tá aqui a fronha. Daí você coloca aqui e coloca o travesseirinho aqui, ó. Daí fica aqui a caminha pro seu furby. Peraí, deixa eu pegar a minha furby. Daí, você coloca ela deitadinha aqui, só que eu vou colocar ela sentada. Isso aqui serve pro calor. Tá. Segundo modo de como fazer uma caminha. Deixa eu só tirar a minha furby. Pronto. Segundo modo, peraí. É. Tá, não preciso parar. Aqui, você vai precisar dessas mesmas coisas. Só que se você quiser, vai precisar de outra fronha pra ser o colchão, entre aspas. Você pode... Peraí que eu vou dobrar. Só que eu já volto. Pronto, dobrei. E eu também dobrei... Eu dobrei ao meio e depois dei mais outra dobrada. E tá aqui. Daí você coloca... Pode ser no chão mesmo isso, tá? No chão, no lugarzinho do seu furby. Pode ficar ali. Você pega e coloca o travesseirinho aqui e coloca o seu furby aqui dentro. Daí pra ser a cobertinha, se você não quiser deixar ele ladão aqui, coloca ele aqui dentro, ó. Aqui, ó. Coloca ele aqui e pronto. E, segundo modo, se você não quiser fazer assim, é só você pegar outro cobertor. Só que eu vou pegar isso aqui. Finge que isso aqui é uma fronha de travesseiro. Daí você coloca aqui e aqui. Pronto. Agora eu vou arrumar o meu berço e arrumar aqui que eu vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês. Pera. Pronto, gente. Já arrumei. Agora eu vou mostrar isto para vocês. Aqui que tá meio melado. Tá. Já tá aberto. Aqui é onde eu guardava as minhas mamadeiras de quando eu era pequena. Vamos lá. Aqui tem esse pratinho da Baby Alive. Labadorzinho da Baby Alive. E esses tampinhos de mamadeira. Pera aí. Nossa, que sujos. Isso, tudo bem. Ah, deixa eu colocar depois. Eu tenho essa chupeta. Essa outra chupeta. Essa garrafinha de Coca-Cola. Esse aqui de colocar gelo. Isso aqui de colocar comidinhas. Isso aqui de tomates. Isso aqui que é um ABC de sopa de letrinha, sabe? Este copinho. E aqui eu achei essas... Pera aí. Essas duas colherzinhas da Baby Alive. Isso. Essa outra colherzinha. Isso aqui que é de pregar sorvete. Isso aqui que é pra... Não sei o que que é isso, mas... Salsichas. Maçã. Na verdade é um batom. Só que eu não vou usar como batom, né? Esses talheres aqui, roxos. Pera aí. Aqui. Tem dois garfos, uma faca e uma colher. Essa garrafinha de Coca-Cola. Isso aqui, gente, é tudo tampa de armadeira. Este ovo. Essa Coca-Cola. Esse garfo grande aqui. Esse brinquedinho, que é um... Esqueci o nome disso. Deixa eu... E esse outro ovo. Aqui. São essas as coisinhas que eu achei em um lugar que eu... É... Peguei de uma gaveta. Opa. Que tava cheio de brinquedo. E eu peguei essas coisinhas. Tá bom, gente. Então, por hoje foi só isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Entendido como faz a caminha. E gostaram. E... Ter gostado do jeito que fica. De quando tem o berço. E também de quando não tem o berço. E das coisinhas novas aqui. Esse vídeo é dedicado para a Rebeca Furbs. Que me pediu pra ensinar. Rebeca Furbs, é? Acho que é alguma coisa assim. Então, cliquem em gostei se vocês gostaram. E em não gostei se vocês não gostaram. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal e comentem. Se inscrevam no canal Gigi Alipetz. E no canal Juliana de Barabelo. Obrigada por ter assistido. Tchau. Tchau.